Entre janeiro de 2023 e fevereiro deste ano, 30 empresas foram autuadas pelo PROCON Goiás em todo o estado. O órgão está de olho, sabe no que, gente? No golpe do falso consórcio, que infelizmente acontece praticamente todo mês. Quem vai trazer ali pra gente o alerta é a Camila Rodrigues, né Camilinha? Muitas vítimas ainda sempre, né? Sim, Manuí, o que mais causa revolta na gente é justamente o perfil dessas vítimas. A maioria, pessoas que são mild, né, que juntaram ali a economia durante muito tempo e quando elas veem a oportunidade de comprar um imóvel e um carro, acabam aplicando aí nessas empresas, que são empresas golpistas. Elas atraem essas vítimas justamente aí prometendo, né, financiamento até pra pessoas que têm um nome sujo. A pessoa vai lá, paga uma parcela, paga do uso, o carro não chega e aí depois acaba descobrindo que caiu num golpe. E aí vai tentar reaver o dinheiro e eles colocam tanto trâmite burocrático que às vezes muita gente acaba desistindo. O Levi Rafael, que é superintendente do Procon Goiás, que está à frente dessas operações desde o ano passado, vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse modo desoperante dessas, vamos chamar de organização criminosa, né? Porque inclusive é uma tipificação do crime quando essas pessoas são presas. 30 empresas fechadas do ano passado pra cá, né? Explica pra gente qual que era, assim, o maior foco dessas pessoas. Muito obrigada pela sua participação, Bom. Bom dia. Bom, primeiro nós detectamos que o foco público-alvo dessas empresas eram pessoas de baixa renda, pessoas aí cujos objetos de desejo, a casa, o carro e a moto, variavam aí de 18 a 40 mil reais. Então eles acabavam convencendo a pessoa dali de 5 a 10% de entrada, né? Acreditando estar adquirindo a casa própria, a moto, o carro. E na verdade não era uma entrada de um financiamento. A primeira parte do golpe consiste em convencer o cara a dar essa entrada. Depois que dá a entrada, que você chega lá, que não aparece carro, não aparece bem nenhum, e aí você volta lá pra reclamar e fala, não, o senhor fez na verdade, foi um consórcio. E aí entra a segunda parte do golpe. Porque na verdade o consórcio não existe, na maioria das vezes que nós detectamos não era autorizada pelo Banco Central. E quando o cliente então ali falava, não, então eu quero meu dinheiro de volta, não, sem problema. Nós vamos devolver agora, entra em contato com São Paulo. Aí passava um e-mail, um 0800 e criava todos os empecilhos. De forma que a gente estima aí que o prejuízo, ou seja, eles conseguiram engariar aí de 10 a 12 milhões aí em determinados casos. Agora, essas empresas foram fechadas, né? Porque a gente inclusive acompanhou muitas operações no ano passado, vocês fechando. Só que essas pessoas, por trás de um CNPJ tem uma pessoa física, acabam abrindo outro CNPJ. Tem como estancar esse tipo de situação? Esse foi o nosso desafio. Quando eu comecei essa operação em janeiro de 23, foi isso que nós detectamos. Eu achei que era um caso isolado. E na verdade a gente percebeu que há um grupo, são pessoas diferentes, que encontraram nesse nicho de mercado uma oportunidade do dinheiro fácil. Então nós passamos a monitorar e um caso, o último caso que nós fechamos em Goiânia, né? 22 pessoas foram presas e essa empresa já havia sido interditada. Eles tiraram a fachada e os funcionários entravam pelos fundos. E nós detectamos isso por meio do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. E aí então fomos lá e nessa operação 22 pessoas foram presas. E agora a notícia que nós temos é que eles estão já adentrando ao estado do Tocantins. Já estão instalados em Palmas. Então a gente está fazendo valer a máxima. Bandido ou muda de estado aqui ou muda de profissão. Agora, Levi, essas operações elas continuam? Vocês monitoram inclusive essas pessoas, já que elas foram identificadas? Algumas até presas? Sim, nós monitoramos de perto, né? Hoje o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, Militar e de todas as forças de segurança é fantástico. Nós temos uma cooperação com a Polícia Federal, então essas pessoas são monitoradas de perto, né? As redes sociais, os anúncios que fazem, tudo no sentido da gente tentar encontrar aonde que estão funcionando agora. Portanto, é um trabalho incessante, né? Não para, pode ter certeza que nos próximos dias mais empresas serão fechadas. Agora é importante a gente dar a dica para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, né, Manu? Qual que é o procedimento padrão? Hoje, para eu financiar, existem muitas garagens aqui em Goiânia, quero comprar um carro. O que eu tenho que levar em consideração para saber que aquilo ali é legal, que de fato eu vou ter aquele carro, de fato eu vou ter um financiamento, financiamento junto ao banco? Bom, a primeira dica que eu dou é, viu o anúncio pela internet? Pergunte ao vendedor ou quem está anunciando se ele é o proprietário deste bem, desta moto, desta casa ou desse carro. Se a resposta for não, não sou, mas trabalho com todas as marcas, pergunta. Você é lojista? Se a resposta também for não, desconfie, né? Então, eu quero ver o carro. Cadê o carro? Eu quero ver o carro e não dê nenhuma entrada sem antes estar com o seu financiamento pré-aprovado. De fato, o que os bancos fazem é pegar os seus dados pessoais, a sua comprovação de renda e faz uma análise da sua vida. E o banco decide se impresso ou não. Até agora você não precisa pagar nada. Então, você só tem que dar entrada quando o banco aprova o seu financiamento. Você já escolheu o carro e aí sim o banco põe o gravame no carro e aí você dá a entrada. É assim que funciona. Então, a entrada, na verdade, é a última coisa. Ou as garagens sérias pedem um sinal do negócio que também é legal. Agora, sem antes estar com o seu financiamento aprovado e com o bem aqui à sua disposição, não dê nenhuma entrada. Eles falam sempre, né, Manu, tanta facilidade para financiar até que financia pessoas com nome sujo. Ou seja, pode desconfiar nesse momento, porque financiamento não é uma coisa tão simples. É, na verdade, assim, os bancos hoje têm as plataformas online que você mesmo pode colocar os seus dados pessoais, a sua comprovação de renda e ele te dá um cadastro pré-aprovado. Então, assim, você não precisa pagar para ter esse financiamento intermediado. Não precisa, né, que é outra modalidade de golpe que nós falávamos aqui. E você pode ir até uma loja credenciada. Você pode ir ao banco, né, e tem lojas também específicas, né, os lojistas que trabalham com o carro, eles já têm ali credenciados vários bancos. Então, na verdade, desconfie. Se você chegou em um lugar, não tem carro nenhum, não tem... Não, desconfie que pode ser no golpe. É assim que eles têm agido. Agora, a pessoa que já caiu no golpe, perceber o que é que ela tem que fazer? Procurar a polícia, procurar o PROCON, procurar reaver esse dinheirinho ali. Muitas vezes, muito suado que ela juntou para conseguir esse dinheiro. Olha, nesse caso, eu oriento a procurar o PROCON, até para que a gente possa monitorar essa empresa, ou se já é uma das nossas monitoradas, mas tão logo entrou com a reclamação do PROCON, já acione a justiça para que você possa correr atrás do dinheiro. Porque o que é que nós percebemos? É que quando nós interditávamos as empresas, né, fatalmente eles tiravam o dinheiro da conta e aí o consumidor ficava a ver navios. Então, inclusive, nós estamos já fazendo uma parceria com o Judiciário para que quando a gente interditar essa empresa, as contas fiquem bloqueadas para que não haja nenhum tipo de movimentação. Muito obrigada pela sua participação, pelas dicas. Manu, desconfiar sempre, né, ir atrás aí para não perder dinheiro, porque é realmente dolorido quando a gente vai fazer esse tipo de reportagem, né, e ver tanta gente humilde lá na porta buscando ali reaver esse dinheirinho tão suado que aplicou e descobriu que caiu num golpe. Volto com você. Às vezes dinheiro, economia de uma vida inteira, né, Camila, infelizmente. Obrigada, viu, pela participação. Agradeço ao Levi também pela participação. E é realmente de grande importância, né, esse tipo de ação para combater, né, os criminosos, né, claro que também envolve a Polícia Civil, Delegacia do Consumidor. Mas você, se foi vítima, por menor que seja o prejuízo que você tenha sofrido, denuncie, procure a polícia, para a polícia saber quem são essas pessoas, de que maneira que esses criminosos estão agindo.